Meus amores, linda da Gilzona, a Gilzona já veio aqui pra escola Alcides Andrade fazer a matrícula da Jamile, da Bárbara Jamile, aí vim aqui já vou fazer a matrícula dela na escola Alcides Andrade, junto com essa galera topada aqui no Brasil, é tudo nosso, meu bebê. Meus amores, e olha só, Gilzona está aqui com o diretor da escola Alcides Andrade, tamo junto meu parceiro cara, minha professora aí vim jogando duro, todo mundo já vim fazer a matrícula da minha piveta e o Nito ali na cola, o Nito. Meus amores, olha, eu vim aqui no posto, botar uma recarga aqui de celular no posto da minha parceira ali, olha. E olha, quem aparece por aqui, o Cabojo de bike, com o chapéu do garoto sim. Vai pra onde, Cabojo? Lá embaixo. Lá embaixo não, de fazer o que lá embaixo? Pra casa da avó do colega. Pra casa da avó do colega, né? Tá certo, eu tô de olho em você, viu? Aqui, viu? Tô de olho, vai pra casa, depois vai pra casa, não dá toa não. Ganhou essa bicicleta, não foi? Graças a Deus. Tá certo. E a Priscila, que quer essa bola, inventou. Quer o que, Priscila? Bota um real aí pra ganhar uma bola dessa, mulher. Se meu Deus do céu... Ela agora, e ela vai colocar. Coloque aí. Coloque, Priscila. Eita, já vai a Priscila colocando aí. E agora? Eita. De novo, Priscila. Eita. É três giros, Priscila. Vai, força, mamãe. Força. Eita, agora pegue a bola. Vamos ver. Eita, pegou uma bolinha azul. Cadê a moça, mamãe? Eita, pegou uma bolinha azul. Eita, pegou uma bolinha azul. E agora, meus amores, Gilsona veio pra creche, onde a Priscila estudava. Que esse ano ela vai estudar na aula da escola, não é, Priscila? Eita, vamos jogar... A creche aqui foi maravilhosa. Olha aqui a minha parceira da creche, olha. E aqui a minha colega também. Tudo da creche, foi tudo bem recebida. Eu super amei. A escola, a creche de Nilma, Bulhões. Foi muito maravilhosa. Só que a Priscila esse ano já vai estudando na escola, né? Mãe. Jogando duro. Tudo nosso, nada dele. Se for dele, nós tomamos. Gilsona, tá na correria. Nos correm aqui, viu, meus amores? Fazendo uma coisa, indo numa escola, indo em outra. E assim vamos jogar duro. Ó, o Cajuzuna gosta disso aqui, ó. E foi jogar duro agora. Botar pra descer. A molezinha aqui que a Gilsona joga duro, bota pra moer. Isso aqui é um sombretinho muito massa. Meus amores, e olha só esse mimozinho maravilhoso. Esse presentinho que mandaram pra Gilsona. Olha só que bermudinha linda, ó. Menina, parece que essas bermudas... Foi a cara de Gilsona. Acertaram certinho. A loja vim te vestir, mandou pra Gilsona, ó. Jogou duro, linda essa blusa maravilhosa. Super amei, super amei essa bermuda maravilhosa. Obrigado, vim te vestir. Olha que bermudinha branca no grau, bebê.